Bom dia pra você Dirceu, bom dia pra todos os ouvintes aí na programação aí da Rádio Vida Nova FM e também TV Nova Web. Nós estamos em frente à Praça do Avião, tem a Semana Pedagógica que está começando hoje. A gente vai conversar aqui com o Secretário de Educação e Cultura, também a Renata Reis está presente aqui. E vários professores, então, aqui também estão presentes. E a gente vai conversar com eles sobre essa Semana Pedagógica. Ô Secretário, o nosso bom dia pro senhor. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes. Estamos aqui na Praça do Avião, abrindo a nossa Semana Pedagógica. Hoje, amanhã e depois, os professores da Rede Municipal vão estar estudando aí, se preparando pra mais um semestre aí letivo, pra atender os alunos da Rede Municipal. E esse estudo é mais aprofundado, então, dentro dessa Semana Pedagógica? Sim, nós estamos aí fazendo algumas capacitações pra aprender a lidar com crianças autistas, entre outras concepções, né, novos formatos de linguagem, matemática. E vamos fazer entrega também de notebooks, uma entrega simbólica, tá, e apresentar o novo uniforme da Banda Municipal de Canaranga. Esses notebooks também os professores vão usufruir durante os seus estudos e ensinos. Isso, exatamente. Nós adquirimos 92 máquinas que vão ser entregues aí aos professores da Rede Municipal, pra eles poderem aí fazer os seus planejamentos e os trabalhos pedagógicos pra melhor atender os alunos da Rede Municipal de Ensino. Bom, além desse avanço na Semana Pedagógica, como é que está a sua administração, a sua pasta? Nós estamos aí trabalhando desde 2018, tá, nós estamos no segundo mandato aí, junto com o prefeito Fábio Faria, que tem nos apoiado imensamente. Nós temos realizado trabalhos significativos. Canaranga tem sido um exemplo aí a nível de Brasil, tá, estive em Gramado na semana passada, falando do que nós fizemos em Canaranga, em termos de educação, em tempos de pandemia. Então, o nosso trabalho, junto com os professores da Rede Municipal, tem sido aí reconhecido a nível de Brasil. A equipe da Secretaria tem feito trabalhos magníficos aí. Estamos atendendo a educação indígena com o pessoal da Coordenação de Educação Indígena. Adquirimos aí, como vocês viram, três caminhões, né, porque antes os ônibus vinham do interior pra abastecer, hoje não precisa mais fazer isso. Então, é uma economia aí gigantesca, porque um ônibus que vinha lá do Culuene, por exemplo, rodava aí 160 quilômetros, pelo menos, pra abastecer, né, e não é só um transporte. Há um consumo médio aí de 7 quilômetros por litro. Então, vocês imaginam aí a economia que nós estamos alcançando. Além disso, nós também adquirimos um caminhão câmera fria pra transportar aí a alimentação pro interior, pra gente transportar e chegar com qualidade a alimentação. E além de um caminhão baú, porque a Secretaria cresceu bastante e os nossos trabalhos aí têm sido significativos. Tudo isso foi possível graças ao apoio que a gente tem recebido e a confiança do nosso prefeito, sempre nos ouvindo, nos atendendo, nunca colocando empecilho, muito pelo contrário. Quando se fala de educação, o prefeito é o primeiro a apoiar e falar assim, precisamos fazer e vamos fazer. E eu acho que educação é isso, e nós precisamos fazer exatamente o que nós estamos fazendo, entregando aí serviço de qualidade pra todos os alunos da rede municipal em parceria aí com o Estado, em diversas frentes aí. Nós estamos, como se diz, trabalhando dia ou turtamente, todos os dias da semana. Tá bom, boa semana então, pedagógica, Eduardo. Obrigado, obrigado a todos que estão nos ouvindo. E estamos aí estartando mais uma semaninha de estudos. E sexta-feira, os alunos aí da rede municipal têm aula normalmente em todas as nossas unidades escolares. Então, sexta-feira, aula normal. Tá certo, então. Agradeço aqui o secretário de Educação, Eduardo. Deixa eu conversar aqui com a Renata, aqui, rapidinho. Ô Renata, semana pedagógica, movimentação muito grande, professores, banda municipal, enfim, uma alegria também pro município. Sim, bom dia a todos. É um momento muito especial pra todos nós e principalmente pros nossos alunos que hoje estarão recebendo, né, um fardamento novo da banda municipal com um detalhe muito significante que é a bandeira do nosso município. Então, pra nós, é o início de um novo ciclo do segundo semestre, né, desde já a gente deseja boa sorte a todos os gestores, a todos os formadores e que a nossa banda possa, nesse momento, brilhar, como sempre fazem, mais uma vez e dessa vez, agora, simbolizado com a bandeira do nosso município no peito. Descreve pra nós, além da bandeira do município, também tem uma cor também diferenciada, né? Sim, tudo foi trabalhado com as cores da bandeira do município, que é o azul, o dourado, né, e ainda hoje nós estamos, não estamos ainda com a bota, que é original, mas estamos com suporte, né, devido a estar vindo de longe, né, e tem tido alguns ajustes, mas vai ser lindo igual, tá? Bom, essa semana pedagógica, também aí reunindo os professores e entrega de notebooks aí, também pra eles. Sim, um grande marco, né, pra todos os educadores que estarão recebendo seus notebooks e desde já nós agradecemos, né, ao nosso prefeito Fábio Farias, ao nosso secretário Eduardo, à vereadora Márcia, que tá mediando, né, toda essa emenda e que esse novo ciclo agora seja de excelente trabalho pra todos. E como é que está a nossa biblioteca? Tudo, senhor, Arthur? A biblioteca não fechou, desde já a gente quer agradecer toda a população, todas as crianças que participaram da programação de férias, que ela durou nessas duas semanas, então a agente de biblioteca Marisa, ela arrasou com os campeonatos que teve, nós tivemos uma participação imensa de toda a população e daqui pra frente segue sempre tendo essa programação de férias. Muito bem, e além dessa semana pedagógica, com certeza vão ter outros programas educacionais. Com certeza, a gente não para.